Oi, tudo bem? E para quem ainda não me conhece, eu sou a Wilma Carla, trago técnicas, truques e dicas de maquiagem para realçar ainda mais a sua beleza. E no vídeo de hoje, gente, vou trazer aquele cropped que eu fiquei de mostrar a vocês o passo a passo fazendo o cropped. Então fica comigo aí até o final. Mas, gente, olha, eu quero que você deixe escrito aqui o que vocês acham. Que vai ficar bom, que não vai. Quem me acompanhou lá no Instagram sabe como ficou, né? E quem ainda não viu, deixa aqui nos comentários falando se você acha que vai ficar bom esse cropped utilizando as mangas, gente. Utilizando as mangas de uma camisa, de uma blusa P que eu tinha aqui, que estava nova, né? E assim, eu utilizei ela e por ele CP, com certeza as mangas também são um tamanho reduzido, assim como a blusa em si. E eu quero que vocês deixem aqui nos comentários falando se essa peça, essa roupa que eu quero fazer. E é isso. Então, se você ainda não é inscrito aqui no canal, já se inscreve, deixa o seu like, comenta, compartilha com as pessoas que você ama. E não esquece de me seguir nas redes sociais. Estou aguardando por você. Então, vamos para o vídeo? Reservei as mangas da blusa. Isso mesmo, eu vou utilizar elas para fazer um cropped. E aqui a corrente que será as alças desse cropped. Será que vai ficar bom? E, gente, vai ficar um cropped bem curtinho e bem estiloso. Fica muito legal se você quiser colocar alguma outra peça por cima. Ou se quiser utilizar ela assim também, vai ficar muito bonito. Ai, gente, confia no meu potencial que eu acho que vai ficar bom, hein? E essa parte aqui de cima, gente, será a pontinha aonde vai ficar as alças. E o cropped irá ficar neste formato. Isso mesmo que vocês ouviram. Será um cropped bem bonito e bem estiloso. E, gente, olha, com as mangas da blusa eu consegui fazer isso. E era um tamanho P. Imagina se fosse a blusa do meu marido. O que eu iria fazer, né? Agora, eu vou fazer o acabamento. E, ao fazer o acabamento, ele vai ficar nesse formato, gente. Isso mesmo. Com cola de tecido para fazer o acabamento e colocar as alças. Vou utilizar linha e agulha para deixar as alças bem firmes. Então, eu vou finalizar aqui e eu já volto com vocês. E não esqueçam, quem ainda não acompanhou o passo a passo fazendo o vestido, corre agora e vai acompanhar. Que eu já postei aqui no canal. E acompanhem o passo a passo. Não foi difícil. E, assim, gente, eu estava louca por uma peça vermelho, né? Um vestido vermelho. E eu tive o vestido vermelho do jeitinho que eu estava imaginando. Eu criei o meu próprio vestido, assim como eu criei o meu próprio cropped. E ficaram perfeitos. Você irá acompanhar comigo aqui, agora. Já retorno aqui com vocês. Me aguardem. 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 Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal.